Fala aí galera do Youtube, eu sou a Lua Outros eu tinha bugado, eu não tava saindo som Por causa do meu headset Headset Nossa que droga Estragou totalmente, né? Estragado, coitado headset Mas beleza, coloque seus fones Pra minha voz ficar maior que vai ser melhor E... Esse aqui é o mapa do Manu Lucas Só vou ficar nesse mapa, não sei porquê Porque se não se eu for em outros, eu não vou me lembrar Em quais mapas eu fui E daí eu não vou poder pôr na descrição Todos, então Vamos ficar só com isso, né? Olha essa minha skin aqui, meio zoada, né? Por isso que as pessoas Do grupo do programa acharam, né? Bem zoada, né? Mas tudo bem Tudo bem, alguns deram 10 Pela criatividade e tal, tal, tal É, mas tudo bem, né? Beleza, vamos continuar Eu tô aqui Nesse mundo, só deram 54 minutos Eu já falei demais Caraca, eu falo muito Beleza, vamos lá Tô aqui nesse mapa do Manu Lucas Eu não, não, não Eu não estou opressado É que eu gosto de falar rápido, né? Pra fazer vídeo, sei lá É um jeito novo E desde que eu fiz O meu primeiro vídeo de Kogama Era numa qualidade horrível E o Kogama tava super desatualizado Não tinha nada Praticamente nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Beleza, vamos continuar aqui Cara, tá doendo na minha boca Eu não quero te falar tanto Mas tudo bem Vamos lá continuar Subir, 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 subir Parcuri Beleza, check point, check point Pam, pam, pam Bug, cê tá vendo aí? Olha Não, olha aqui Pam, pam, pam Pernas flutuando Beleza Corda bamba, corda bamba Slackline, slackline Slackline, slackline 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 Andar, andar, andar Não correr porque senão Eu caio de cara De cara no No além Porque esse é Kogama, né? E tem O Bluezone Que Eles nem tentaram esconder O Bluezone do Kogama Mas tudo bem No GTA San Andreas Pelo menos Você só consegue chegar no Bluezone Com Jetpack Mas Que se dane Continuando, continuando Correndo, correndo 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 Uh Uh Quascaí Uh Uh Quascaí O que que você vai olhando? Tudo bem Não é você, é uma menina aí Uh Uh Quascaí Pulo do lado anti-horário Uh Quascaí Pulo do lado anti-horário Uh Quascaí Pulo do lado horário Uh Quascaí Anti-horário Uh Quascaí Beleza, cheguei aqui em cima Não tem nada Valeu Lucas Seu mapa é muito bom Tchau Dois minutos de vídeo mano Caraca Mano São muito bom Pra jogar tão rápido assim Belém Beleza, vamos para outro mapa né Bloblo Outroки Outro E aí, Mario, beleza? Uhul, skin do Lucas Vamos lá Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Onde que eu pulo agora? Sei lá Pulo, 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 caí, caí Ca Ca, 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 ca Beleza Pulo, 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 pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, 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 pulo Ai, Lucas, você vai me trollar, é impossível Pulo, pulo, ai Você ainda taca fogo em mim, né, Lucas? Valeu, mano Se você quiser, meu amigo Beleza, vamos lá em outro mapa É... Sei lá Espera só um minuto Deixa aqui também Olha que vai Vamos lá Eu tô morrendo Eu tô morrendo É... Ah, finalmente, outro mapa Outro mapa, vamos aqui com o cara de duas caras Sei lá Esse cara aqui Casamento, quem quer não, não, não quero casar Oh, que legal Nossa, que cubirado, vou comprar Será que eu tô fazendo? Só tô fazendo coisa... Cubo da Unit Proprietário Uhul, comprei Acho que sim, né Inventor Comprei, beleza Ah, cubo da Unit Vamo lá Vamo lá, que é o mapa O mapa... Não, só vou no meu mapa Nossa, caraca, mano E essa vez não tá tendo nada Super PVP, mate o morro Eles me pedem muito pra ir nos mapas Que é a morte a 212 Um gel para tudo Beleza, próximo Cadê? Pô, paraíso Mercado Itens É esse aqui Mercado Itens Editar projeto Beleza Aqui eu testo todos os itens que eu comprei no mercado Nossa, que legal saber, né Beleza, vamos continuar Cara, sabia que eu nunca comprei uma skin no mercado? Por quê? Não tenho grana, né? É assim Sei lá Carrega, 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 carrega Beleza, carregou Não tem nada no mapa Por quê? Porque eu só testo os itens aqui Abrir o inventário Isso, olha Cadê o cubo do Unit? Próximo 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 Uou, que irado Legal Beleza, mas deixa eu abrir Próximo Isso, cubo do Unit 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 Web Player Unit Web Player Uhul Homenagem a Unit Web Player Isso ai Unit Web Player Unit Web Player A gente usou esse programa pra Pra fazer o programa Legal Eu sou o cara de cubo da Unit É Beleza, antes fui as coisas aqui agora Não? Não é isso? Pegou meu botão Deletar Wahaha Deletar Wahaha Beleza, então Vou fazer o próximo vídeo Por que que me dá tchau lua então Tchau lua Tchau lua Tchau lua Tchau lua Tchau lua Tchau lua